Música Aqui no resumo do dia, a Câmara é notícia Música Estamos aqui em Aparecida de Goiânia, Goiás Nós viemos conhecer de perto a cidade inteligente Aparecida é referência para o Brasil E nós fizemos questão de estar aqui conhecendo Fomos aqui apresentados pelo Jefferson Pereira Que é o coordenador técnico Gostaria que você falasse um pouco aí Para nós falarmos, você mostrar para a nossa população Cuiabana, Jefferson Bom, é um princípio de prazer receber os senhores aqui Nosso projeto hoje, ele conta com 650 câmeras Câmeras que tem um poder de alcance de até 2 km de zoom Cada câmera dessa, ela conta com tecnologias embargadas Como tecnologia de reconhecimento de placa Visto, sistema LPR Não só ler a placa do veículo Como também ler as características Cor, modelo e marca Atrelado a essa, nós temos também o reconhecimento facial Que é baseado em algoritmo Que ele pode pegar características Como espessura de sobrancelha, distância dos olhos Orelhas, cabelo, barba, máscara, sem máscara E também uma tecnologia que é inovadora Que é a tecnologia comportamental E em exemplos, seria como eu criar uma cerca digital Em volta de um prédio, de uma praça De uma área pública E a câmera fazer aquele monitoramento Dizer se algum objeto entrou ou saiu E aí E aí E aí E aí